E com a nova lei do Super Simples, sancionada hoje, os microempreendedores individuais também vão ser beneficiados. Agora, as prefeituras não podem mais cobrar deles os mesmos impostos e taxas que recebem de lojas e indústrias. É o que você vê agora na reportagem de Ricardo Carandina. As bonecas de pano, que hoje ajudam a cobrir as despesas da casa, se transformaram num negócio formal três anos atrás, quando a ex-empregada doméstica Francisca se tornou microempreendedora individual. Eu queria cuidar dos meus filhos, né? Cuidar da casa, poder ficar com meus filhos, né? Que precisavam de mim, até hoje precisam, mas naquela época, quando eu tomei a decisão, foi meio que forçada, né? Na época, eu tinha um emprego, mas aí o meu pequeno de três anos estava precisando muito de mim. Como Francisca, quase três milhões de microempreendedores individuais têm na residência o endereço da atividade profissional. Com a nova lei, as prefeituras não vão poder cobrar desses trabalhadores os mesmos impostos e taxas que recebem de lojas, indústrias e outros negócios. Ele é uma pessoa física, mas para efeitos fiscais, ele é considerado uma pessoa jurídica, CNPJ. Portanto, é IPTU de empresa, é tarifa de gás, tarifa de telefone, tarifa de luz de pessoa jurídica, de empresa. Quando, na verdade, ele continua uma pessoa física morando lá. A legislação enquadra, ele não pode ser enquadrado numa tarifa superior à sua capacidade e à sua situação. Microempreendedor individual é aquele que trabalha por conta própria e que se legalizou como pequeno empresário. Hoje, no Brasil, eles são mais de 4 milhões. E para transformar o negócio numa atividade formal, o faturamento deve ser de no máximo 60 mil reais por ano, o equivalente a 5 mil reais por mês, e o empreendedor não pode ser sócio nem dono de outra empresa. Para se tornar um microempreendedor individual, o trabalhador deve preencher um cadastro no portal do empreendedor. Depois, deve imprimir no próprio portal o certificado da condição de microempreendedor individual, o carnê de pagamento mensal e o relatório mensal de receitas brutas, documentos necessários para manter a formalização em dia. O CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e o número de inscrição na junta comercial são obtidos imediatamente. A partir daí, basta fazer a contribuição mensal e a declaração anual simplificada. Com o CNPJ, fica mais fácil abrir conta no banco, conseguir empréstimos e emitir notas fiscais. O empreendedor também tem benefícios na hora de pagar impostos. Francisca conta que ainda não dá para viver só das bonecas, mas ela já conseguiu investir no negócio. Hoje, quando eu olho para a empresa, há dois anos atrás, ela tinha uma cara. Então, eu consegui ir botando outra cara nela, deixando ela com mais visibilidade, com mais produto com referência. Eu consegui ter minha marca registrada, eu consegui ter meu tag, eu consegui fazer a etiqueta da minha boneca, eu consegui fazer oficinas que melhoram o produto. Então, assim, isso tudo vai dando uma autoestima para você que você está no caminho certo.